Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre os 400 anos de Belém. Já fizemos alguns programas até sobre os 400 anos de Belém, sobre o Congresso Eucarístico Nacional, que você aqui já participou, já conversou aqui conosco, porém, há muitas programações ainda sobre os 400 anos de Belém e a arquidiocese está preocupada com isso, está engajada, posso dizer, essa expressão, dentro dessa programação dos 400 anos e nós temos uma pessoa que trabalha nessa programação, que é o nosso convidado de hoje, que é o nosso padre Carlos Augusto, que é famoso, conhecido aqui de todos nós, né, padre Carlos, é paroco da paróquia de Santa Maria Gore, tem que dizer isso, porque senão os paroquianos ficam se enciumados, mas é coordenador da Comissão Arquidiocesana dos 400 anos de Belém. Padre Carlos, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta. Boa noite, Theo, boa noite, você que nos acompanha aqui pela TV Nazaré. Padre Carlos, explique para nós um pouco como foi esse convite para o senhor participar pela arquidiocese, dessa comissão que está programando esses eventos que a gente vai comentar no programa de hoje sobre os 400 anos de Belém, pela arquidiocese. Pois é, Theo, creio que a instituição que primeiro começou a pensar nos 400 anos foi a arquidiocese de Belém. Ainda com Dom Orani como arcebispo, faltando nove anos para os 400 anos, se pensou no novenário de anos preparatório para os 400 anos de Belém. Inclusive começou com o lançamento do projeto Igreja de Belém em missão, ainda em 2007 para 2008, na verdade 2008. E depois deu uma esfriada, mas sempre se conversando sobre isso. Quando foi em agosto de 2015, já ouvindo as diversas programações dos órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, a mobilização que estava tendo, numa reunião do Conselho Presbiteral, surgiu uma preocupação de um risco de transformarmos as comemorações dos 400 anos num mero festejo, algo que passasse e não deixasse nada para a cidade, para a sociedade paraense. Então Dom Alberto pediu que organizássemos uma comissão com diversos pesquisadores, pessoas do mundo acadêmico, no campo da cultura e que pensássemos algumas iniciativas que pudesse produzir algo que ficasse para a cidade. E foi quando então surgiu a Comissão Arquidiocesana dos 400 anos. Contamos com professores da universidade, historiadores, pessoas ligadas ao patrimônio histórico, pessoas ligadas ao campo da cultura, maestros, músicos e que tem de fato ajudado muito nesse trabalho. E quando vocês reuniram, quais foram as ideias principais que apareceram? Porque aqui nós já fizemos um programa, acho que até que o Monsenhor Raimundo Possidônio falou das igrejas de Belém e comentou um pouquinho sobre essa grande trajetória. E quando o senhor fala assim, são várias as ações e os estímulos que existem para falar dos 400 anos de Belém. Os 400, falar de Belém você teria um leque de ações muito interessantes. Que nós tivemos que por sobriedade e até para tornar um trabalho mais eficaz, tivemos que limitar um pouco as ideias. As ideias elas surgem assim... Tivemos, por exemplo, nas conversas, ideia de exposição fotográfica, ideia de mostra de cinema, ideia... Diversas ideias. E no final a gente foi então direcionando as ações para que tivéssemos algo que pudéssemos de fato fazer, né? Que fosse algo realizável e não apenas que ficasse no projeto. E o primeiro pensamento foi o quê? Falar das igrejas, falar de conferência, de colóquio... Porque igreja tem que estar dentro, né? Com certeza. Falar de 400 anos de Belém é impossível sem falar de igreja. Falar dos 400 anos de Belém é falar também dos 400 anos de presença evangelizadora da igreja na Amazônia. Quando chega aqui a expedição de Francisco Caldeira de Castelo Branco, já vem ali um sacerdote que, infelizmente, foi esquecido. Se a gente perguntar por aí quem foi o primeiro padre que pisou em terras belemenses e que celebrou a primeira missa nesta terra, ninguém sabe. Se formos ao Museu de Arte de Belém, se formos olhar o quadro da fundação de Belém, nós vamos ver ali frades franciscanos celebrando a que seria a primeira missa, que é um erro histórico. Os franciscanos só chegam aqui já dois anos depois. O padre que vem acompanhando a expedição de Francisco Caldeira de Castelo Branco é um padre diocesano, é um padre secular, padre Manuel de Figueira Mendonça. Que depois, no ano seguinte, se torna o primeiro pároco de Belém e que foi uma figura esquecida. É verdade. É esquecido. É esquecido. Fala-se muito das ordens religiosas, dos missionários religiosos e esqueceu-se um pouco a figura do clero secular. secular. Então, a ideia é resgatar um pouquinho essa história, contar os 400 anos de Belém, mas tendo como pano de fundo a presença da igreja, que é impossível separar nenhuma coisa da outra. Até porque, quando a gente visita as igrejas históricas, a gente vê o registro histórico, né? Claro. A gente pode ir na catedral, você vai na igreja das Mercês, você vai naquelas igrejas... Enfim, as igrejas antigas aqui de Belém, a gente vê o registro. Se chegarmos ali no Forte do Presépio, é muito interessante que, às vezes, as pessoas não prestam atenção quando vão visitar o Forte do Presépio, tem aquela área ali onde tem os canhões, ao lado da Casa das Onze Janelas, e se você for ver, tem um totemzinho lá com uma explicação, um mapazinho, e ali vem a localização do que foi a primeira igreja construída em Belém, que era uma pequena capelinha dedicada ao Santo Cristo, o Santo Cristo dos Militares. Essa igreja, hoje, não existe mais. Durante a restauração do Complexo Feliz Lusitânia, também a restauração do Presépio, foi encontrado os resquícios do que foi a igreja. O piso ainda existe lá, toda a soleira, toda a base das paredes, só que isso foi documentado, foi preservado, acomodado no solo e foi tampado novamente. Essa localização encontra-se lá, quando você vai visitar, você encontra a primeira igreja, que foi a igrejinha, a capela de Santo Cristo dos Militares. No futuro, pode ser feito um trabalho de escavação arqueológica, porque foi tudo preparado para que no futuro volte a ser pesquisado. Então, no ponto de nascimento da cidade, que é o forte, ali você já tem o sinal da fé católica, que é a primeira igreja, que foi a primeira construção de Belém, juntamente com o forte. Então, falar de Belém, falar de 400 anos, tem que falar da presença da igreja. Agora, é interessante, antes de falar pelos caminhos da história, o senhor vai contar para nós essa primeira decisão de passo. É interessante quando a gente ouve falar desses missionários, o amor que esses missionários tinham no início. O que a gente vê hoje, Belém, tudo bem, hoje com o trânsito, tudo, mas naquela época não havia nada. E eles enfrentavam tudo pela fé, não é, padre Carlos? Um ardor missionário impressionante. De fato, era ir para um lugar que eles, tenho tido contato com muitos documentos históricos, e é interessante os relatos, os relatos dos contatos com os índios, da amizade que faziam com índios, e tinha alguns índios que eles faziam amizades para poder chegar às outras tribos, para chegar a outros índios, ainda que eles chamavam não domesticados, chamavam na época, mas os embates que tiveram com as diversas tribos, a proteção que tinha que ter para que eles não avançassem. Aí tem a questão da lenda das Amazonas, e há um relato, inclusive, de que essa lenda deve ter nascido por conta do próprio porte físico dos índios, que eram homens sem pelos no rosto, que isso para um europeu era algo estranho, com cabelos longos, e o próprio narrador fala, creio que deva ter sido por aí que confundiram com as tais, com as lendárias Amazonas, que tinha toda essa história. Então é muita coisa interessante, que a gente não pode esquecer a história. A gente só constrói um futuro quando a gente conhece bem, valoriza a história que vivemos. Um povo sem história, um povo sem história, é um povo sem vida, um povo sem nada. E é uma história que foi narrada pelos religiosos, né? Sim, com certeza. Nós temos essa história porque os religiosos narraram. Claro, claro. Você pega aí Betendorf, padre Betendorf, que é um dos grandes responsáveis por relatos históricos de suas viagens e que ficaram até hoje. A igreja, às vezes, é muito criticada e injustiçada. Muitas das coisas que nós temos hoje preservadas se devem ao cuidado da igreja, seja com o patrimônio, seja com a documentação, seja com o registro histórico. Então, todo esse processo de desenvolvimento poderia ter caído no esquecimento se não fossem, muitas vezes, os relatos dos religiosos que aqui chegavam e tinham que escrever cartas e tinham que escrever relatórios e tinham que contar o que estava acontecendo na missão e por aí vai. Muito bem. E pelos caminhos da história que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Pois é. Como é que é isso? É o primeiro projeto, é isso? Esse é o primeiro filho. Foi o primeiro projeto a ser pensado e, graças a Deus, nós agradecemos muito o patrocínio, o apoio cultural que o Banco da Amazônia nos concede, a Arquidiocese de Belém, então, para fazer esse projeto pelos caminhos da história. O que nós pensamos? Pensamos em revisitar os espaços, realmente, do nosso centro histórico, tanto do bairro da Cidade Velha quanto do bairro da Campina, que é onde se concentra todo o núcleo fundamental da Belém de 400 anos atrás. Então, nós vamos começar no dia 26, dia 26 de junho, no domingo. Às oito e meia da manhã, nós estaremos nos concentrando em frente à Igreja de Santo Alexandre. Ali, dali nós sairemos a pé e iremos percorrer aqueles primeiros pontos da cidade de Belém. E temos vários monitores que estarão conosco, que são historiadores, pessoas que poderão nos ajudar a compreender o espaço por onde estamos passando e sua relação com a história, sua relação com o desenvolvimento da cidade. E aí passaremos pelo Forte do Presépio, temos ali a primeira rua de Belém, logo ao lado do Forte. E vamos, então, descendo um pouquinho para a Igreja do Carmo, para a Praça do Carmo. Voltamos pela Igreja de São Joãozinho, passaremos ao lado do Palácio Lauro Sodré. E voltaremos, então, encerrando com a Igreja de Santo Alexandre e entrando na Catedral. O único espaço que entraremos é o último espaço a ser visitado, que é a Catedral. E aí pensamos em algo diferente. Geralmente, a gente escuta palestras, né? É verdade. Todo mundo senta e vem alguém, fica ali falando meia hora, vinte minutos, explicando. A gente pensou em algo diferente. O que foi? Pensamos numa encenação, em algo teatral, em que o próprio personagem que ali viveu, se fizesse presente. Então, coube a mim conversar com o Cônigo Cláudio Barradas, que é um dos grandes nomes do teatro paraense, se não o maior. E eu fui fazer a ele um convite. Falei assim, Cônigo, nós estamos pensando num projeto assim, assim. O senhor poderia preparar o ator que vai fazer? Ele falou assim, não. E sério? Ele falou assim, não. Eu falei, tudo bem. Ele falou, claro que não vou preparar ninguém. Eu vou ser o ator. Então, ele se colocou depois de 86 anos. Padre Cláudio fez questão dele assumir esse papel. Então, em todos, são seis roteiros. O primeiro agora, dia 26. Em todos os roteiros, em cada um deles, Padre Cláudio Barradas vai estar interpretando um personagem histórico e fazendo contar a história que está escondida por trás das paredes daquele espaço físico que nós estamos visitando. Intercalando dessa exposição teatral com o Padre Cláudio Barradas, nós teremos, então, uma apresentação com um quarteto de cordas de músicas sacras produzidas no século XVII e XVIII, remontando um pouquinho a esse início do desenvolvimento da cidade de Belém. Então, é dia 26, vamos repetir. Isso, dia 26 de junho, domingo. Domingo. A partir das oito e meia da manhã, nós vamos sair todos ali de frente da Igreja de Santo Alexandre. Todos são convidados. A entrada é franca. Não paga nada para participar. E pode ir grupo de catequese, grupo de jovens, senhoras do apostolado, da oração. É uma oportunidade riquíssima de vivermos, de passearmos pelos caminhos da história da nossa Belém. Aí vai poder ver o cônigo... Vai lá, ver o cônigo Barradas interpretando. Barradas interpretando e a música. E a música, sim. E a música sacra de boa qualidade, ali entrando pelos nossos ouvidos e tendo como cenário aquela que eu considero a catedral mais bela do Brasil. Como igreja catedral, eu não conheço nenhuma tão bela quanto a nossa. Nós temos um tesouro que é a nossa igreja catedral, por isso vamos começar por ela. A igreja mãe de toda a diocese como cenário para tudo aquilo que a gente vai estar vivendo. Muito bem. Se você está gostando, não sai daí. Ainda temos muita coisa para falar sobre essa programação dos 400 anos de Belém. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre os 400 anos de Belém. Estamos recebendo o padre Carlos Augusto, que é coordenador da Comissão Arquidiocesano dos 400 anos de Belém. Ele já nos falou de uma programação fantástica que vai acontecer agora, dia 26 de junho, que é pelos Caminhos da História. Que começa lá em frente à igreja de Santo Alexandre, vai lá pela igreja do Carmo, passa pela igreja de São João Batista e termina lá na catedral, na nossa bela catedral, com apresentações do cônigo Cláudio Barrales. Imagina só ele que ser o ator, será fantástico, e depois vai terminar com música belíssima lá dentro da catedral. Falei certo, padre? Esse resumo é assim mesmo? Com certeza. E com toda a produção artística do querido maestro Jonas Arraes, que está aí por trás de todo esse trabalho, inclusive ensaiando os músicos na escolha do repertório. Está uma coisa sensacional. Agora, aproveitar que o senhor está aqui, fale um pouco da igreja de Santo Alexandre. Mas a gente me pergunta, até a igreja de Santo Alexandre, eu não sei, eu não tenho essa informação. A igreja de Santo Alexandre, o que ela é? Ela é do complexo? Ela é uma igreja muito famosa? A igreja de Santo Alexandre... Vou aproveitar aqui para colar um pouco essa informação. A igreja de Santo Alexandre, na verdade, ela era a capela anexa ao colégio jesuíta. Então, ali, onde por muito tempo funcionou o arcebispado, a casa do arcebispo de Belém, ali, na sua origem, ainda no século XVII, XVII, perdão, XVII, XVIII, nós tínhamos ali o colégio jesuíta. Para ter ideia, os alunos do colégio jesuíta, eles tinham o mesmo conteúdo programático dos alunos de Coimbra. Era? Sim. Inclusive, só iam a Coimbra para fazer as provas e receber o diploma. Para ter ideia da importância deste colégio, aqui, no portal da Amazônia, nós tínhamos um ensino de primeira linha na mão dos jesuítas. Então, e ali nós tínhamos essa construção magnífica, que é o convento, o colégio, o convento dos jesuítas, com o colégio jesuíta e a igreja de Santo Alexandre. Depois, teve a expulsão de jesuítas, todos os processos, e então, o arcebispado, a sede do arcebispado, passou a funcionar ali. E, mais tarde, com toda a reforma do Complexo Feliz Lusitânia, houve uma concessão da arquidiocese ao governo do Estado, e ali passou a funcionar o Museu de Arte Sacra. A igreja de Santo Alexandre havia passado por todo um processo de deteriorização do tempo, vocês devem lembrar, do telhado, inclusive, que tinha caído. Então, com a intervenção já do projeto do Complexo Feliz Lusitânia, foi feita toda uma restauração da igreja de Santo Alexandre, que passou, ela já não vinha tendo, não era aberta ao culto há muito tempo, e, depois da reforma, ela ali não tem uma... não existe na igreja de Santo Alexandre celebrações rotineiras, mas, geralmente, são celebrações comemorativas, né? São celebrações de matrimônio, são celebrações de 15 anos, de formatura, e também virou um espaço para apresentações musicais, para conferências, acabou ficando um espaço muito aberto para todo o campo da cultura, da arte, e também continua sendo uma igreja, não deixou de ser uma igreja. Uma beleza impressionante. Impressionante. Você entra na igreja, fica admirado. E algo interessante, porque ela foi toda talhada com mão de obra indígena. Eram índios que... Foi talhado com mão de obra indígena? Sim, faziam parte dos aldeamentos dos jesuítas, e lá eles também nos ensinavam o ofício de talhadores. Então, tudo ali que a gente tem em madeira não veio de fora, foi feito aqui e foi feito por mão de obra indígena. Então, é uma coisa sensacional. Você se lembra da data da reconstrução? Agora você me pega, mas foi ali final do século XVII, início do século XVIII. Por quê? A Diocese de Belém, de Santa Maria de Belém, ela é criada em março de 1719, quando a igreja paroquial, que hoje é a catedral, ela é elevada à dignidade de catedral. Então, por isso que em meados do século XVIII, teve que passar por uma grande reforma, porque a capela dos jesuítas era mais imponente que a igreja paroquial. E não podia. Então, tiveram que fazer. Por isso que a nossa fachada da igreja catedral, uma fachada belíssima, assinada pelo arquiteto italiano Antônio José Landi, e que, de fato, acabou as dúvidas de quem é a catedral. Então, diminuiu um pouco a imponência da igreja de Santo Alexandre. Então, ali no início do século XVIII, a igreja já estava presente ali, a igreja de Santo Alexandre. Muito bem. Então, todo mundo pode ser convidado, quando puder, visitar a igreja de Santo Alexandre. Vamos voltar agora à programação dos 400 anos da Comissão Arquidiocesana. Já falamos pelos caminhos da história, que vai ocorrer dia 26 de junho, e há também a publicação comemorativa de um livro. Correto. Explica para nós. Nós tivemos, nos 300 anos de Belém, uma publicação especial, falando da fundação de Belém, por ocasião desses 300 anos. Agora, passaram-se 100 anos. E nós percebemos que não havia, na programação para os 400 anos, nenhuma forma de publicação inédita. Tivemos aí uma reedição de um livro do Augusto Meira Filho, que foi feito aí no início do ano, dentro das comemorações, mas nenhuma edição inédita. Nós temos muitas pesquisas no campo da história, no campo da sociologia, no campo da própria produção cultural de Belém. E é uma oportunidade, então, que nós temos de deixar algo, uma contribuição também no campo acadêmico, valorizando as pesquisas que são feitas. Se nós tivéssemos noção e conhecimento da quantidade de pesquisas, teses de doutorado, teses de mestrado, que saem, por exemplo, aqui na nossa Universidade Federal do Pará, pessoas que conseguem fazer pesquisas profundas sobre temas ligados à nossa história, e que às vezes ficam ali restritas ao campo acadêmico. Então, o que pensamos? Pensamos num livro ilustrado, um livro de 350 páginas, ilustrado, de capa dura, uma publicação comemorativa, bonita, mas que também tenha um conteúdo muito interessante. Então, como vai ser formado esse livro? Esse livro nós teremos, é claro, um retrato da Belém encontrada pela expedição de Castelo Branco. Quem morava aqui? Quais eram os povos que aqui residiam? Qual foi o cenário encontrado? Falar um pouco da riqueza dos povos indígenas, das diversas etnias, todos aqueles que por aqui, que eram os donos da terra, eram os donos do pedaço, e depois, então, chegam os portugueses com todo o processo que eles chamam de civilização, mas de construção da cidade, dos aldeamentos, depois vem a comissão demarcadora com o claro objetivo de adentrar o Amazonas adentro nesse processo de interiorização, e das construções da cidade. Então, a gente vai passar por todo esse processo no livro, trazendo também à tona os principais personagens da história eclesiástica nesses 400 anos. Vamos contar um pouquinho, de forma resumida, mas vamos tratar um pouquinho dos bispos, dos arcebispos, dos grandes nomes da igreja, por exemplo, muita gente ouve falar do padre Antônio Vieira, mas esquecem que Antônio Vieira passou aqui por terras paraenses. Falar um pouquinho das ordens religiosas, da presença dos grandes nomes do nosso clero, envolvidos em tantas questões históricas e que marcam, que são nomes de rua, nomes de praça, mas quem são? Arcipreste, Arcipreste, Manuel Teodoro, quem é? Cônigo Batista, a gente ouve Praça Batista Campos, e a gente se esquece que Batista Campos era membro do cabido, Cônigo Batista Campos, aí toda aquela, na questão da cabanagem, tem aí a rua Padre Eutíquio, quem foi Padre Eutíquio? Às vezes são histórias bonitas que nos dão alegria de contar, outras histórias nos entristecem um pouco pelos rumos que ela toma, mas tem que ser contado. Então esses personagens vão estar também ali no livro, e depois a gente vai ter todas as conferências do colóquio, que depois a gente vai falar, vamos ter um colóquio internacional e as conferências desse colóquio vão estar também ali no livro, e terminando o livro então com o nosso patrimônio histórico e artístico, que na sua grande maioria são igrejas, obras de arte, pinturas, que estão aí espalhadas pelo nosso centro histórico de modo especial. A pesquisa histórica está sendo coordenada por quem? Nós temos uma comissão científica que está sendo coordenada pelo professor Carl Ahrens, que é professor, doutor em história, é o grande especialista em jesuítas na Amazônia colonial, é professor da Universidade Federal do Pará, e é padre, é um padre verbita, um missionário verbita que reside em Santarém, ele fica entre Santarém e Belém. Faz parte da comissão científica a doutora Maria Adelina Amorim, pesquisadora portuguesa, a maior autoridade em franciscanos no Brasil colonial, que inclusive esteve conosco aqui em Belém durante a Feira do Livro. Faz parte também dessa comissão diversos professores da... tem o professor Bécio Guzman, tem a historiadora agora doutoranda, Rosa Reis, que é do Museu de Arte de Belém, temos na área da cultura também, tem Flávio Nassar, tem o professor Fernando Arthur, pró-reitor da Universidade Federal do Pará, e eu vou esquecer alguns nomes, mas tem aí muita gente boa trabalhando nessa comissão. E o senhor falou do colóquio, né? Haverá um colóquio, e esse colóquio também será colocado no livro. Com certeza. No caminho para a produção desse livro, nós temos então a realização de um colóquio internacional, com três convidados internacionais e convidados do Brasil, mas também valorizando bastante os nossos pesquisadores aqui de Belém, aqui do nosso Pará. Então nós vamos ter a abertura desse... O colóquio, o nome já é interessante, porque é Belém, 400 anos de história na Amazônia. Encontro de povos e culturas. Então nós vamos ter uma abertura com... Foi convidado o delegado do Pontifício Conselho para a Cultura, Dom Carlos de Azevedo, que é também historiador, é um bispo português, que inclusive escreveu um livro sobre um dos bispos, Frei João de São José, que foi um dos bispos aqui dos anos 700, 800, aqui em Belém. Então ele foi convidado para vir fazer a conferência magna, na conferência de abertura desse colóquio, falando da Igreja Católica na construção da cultura ocidental. Então ele vai falar um pouquinho dessa relação da Igreja com a cultura ocidental. Depois nós vamos ter quatro eixos temáticos. A relação Igreja e História, a relação Igreja e Cultura, a relação Igreja e Sociedade, e a relação Igreja e Educação. Pela parte da manhã, vamos tratar, nos quatro dias, desses eixos temáticos, e na parte da tarde nós teremos pequenos simpósios temáticos de acordo com a escolha que cada um fizer na hora da inscrição. Então, para esses, serão por dia oito simpósios temáticos, e em quatro dias, então oito vezes quatro, trinta e dois, teremos trinta e dois simpósios temáticos, onde aqueles que estão, por exemplo, Monsenhor Cid vai ficar responsável, eu nem fiz o convite ainda oficial, só de boca, mas Monsenhor Cid vai ficar responsável por um simpósio temático sobre a história da Igreja na Amazônia. E todos aqueles, é um evento que está voltado tanto para os graduandos, aqueles que estão ainda na vida acadêmica, mas também aberto para as pessoas que estão nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, que queiram participar. E aí quem quiser participar desse simpósio vai estar ali. A pessoa que estiver fazendo uma pesquisa nessa área, ela vai ter a oportunidade daquele simpósio de fazer a sua comunicação, a comunicação das suas pesquisas, e essas comunicações também entrarão no livro. Comunicação oral, como a gente fala. Comunicação oral, isso, essa comunicação oral, que também vai ser, vai ser mandado um resumo dessa comunicação para a gente, que é uma forma de também valorizar aqueles que estão pesquisando, aqueles que estão ali no ar do trabalho de pesquisa acadêmica, e produzindo um livro de qualidade, um livro que fique, um livro que ajude a contar um pouco desses 400 anos. O período desse colóquio vai ser quando? O colóquio começa no dia 26 de setembro, na última semana de setembro. A ideia é que façamos esse colóquio no Auditório Benedito Nunes, na UFPA. A gente tem aí uma grande colaboração da UFPA, tanto institucional, quanto também com os professores, que têm abraçado essa ideia de uma forma sensacional. Muito bem, quem quiser entrar em contato com o padre Carlos Augusto, falar sobre a sua comunicação oral, conhecer um pouquinho mais, antes de chamar o Apoio Cultural do terceiro bloco, você pode já, nesse e-mail, comissão.belen400. É, só não tem o ponto antes dos 400, é comissão.belen400. Comissão.belen400. arroba gmail.com. Então, consertado aí. Comissão.belen400. É isso? Isso, Arroba gmail.com. Comissão.belen400. Arroba gmail.com. Aí você pode já entrar em contato com o padre Carlos Augusto e já fazer alguma pergunta para ele. É isso? Já está aí, já está consertadinho. Isso, agora está certinho. Comissão, olha lá, comissão.belen400.com. arroba gmail.com. Vai para o Apoio Cultural. Voltamos para o último bloco daqui a pouquinho. Lançar aí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre os 400 anos de Belém, recebendo o padre Carlos Augusto, que é coordenador da Comissão Arquidiocesana dos 400 anos de Belém. Está falando sobre a programação que vai ocorrer neste ano, dia 26 agora de junho. Vai ocorrer a programação pelos caminhos da história. Lá para final de setembro e 26 de setembro será apresentado um colóquio, a apresentação de um grande livro com a história de Belém, com muitos artigos de historiadores e pesquisadores famosos. E também vai haver o Tedeum para Belém em outubro. É isso, na época do sírio. Explique para nós o que é o Tedeum. O Tedeum é um hino litúrgico antiquíssimo que é cantado em momentos solenes. No domingo, em geral, depois do ofício das leituras. A gente reza no ofício das leituras. Aos domingos tem lá o canto do Tedeum, que é um canto de ação de graças a Deus. E existem diversas peças do Tedeum que estão aí espalhadas na história de grandes compositores. Nós pensamos também em presentear Belém, que a arquidiocese de Belém pudesse presentear Belém com uma peça de música erudita, música sacra e erudita. Então, está sendo composto um Tedeum com musicado para orquestra e coro, que, uma duração de mais ou menos 60 minutos, essa apresentação com coro masculino, coro feminino, com toda uma orquestra. E essa música, essa peça, vai ser um presente da arquidiocese para Belém. Ou seja, agradecer a Deus por esses 400 anos. De uma forma bela, porque a arte, ela consegue tocar a alma. A arte nos faz, o contato com o belo, nos faz também reconhecer ali no belo o supremo belo, que é o belo por excelência, que é Deus. o supremo bem. Então, a arte é um caminho também de evangelização. Diante de tantas coisas feias, de tanto mau gosto, ligamos o rádio hoje em dia, a gente escuta cada música, e de repente... De arrepiar, como dizem os adolescentes, de arrepiar. e falo, gente, é essa música que a gente... Isso é cultura? É verdade, Fábio. É cultura, mas é uma cultura descartável, porque a música que é produzida hoje, amanhã, já não... é uma música que não tem letra, não tem harmonia, não tem melodia, não tem nada. Pega, está tranquilo, está favorável, a gente fica ouvindo isso aí pelas ruas, está tranquilo, está favorável. Muita coisa boa se produz também hoje em dia, a gente também não pode se reduzir aos maus exemplos. mas nós temos a oportunidade de colocar o nosso povo em contato com uma música de qualidade, com uma peça erudita. Então, pensamos em duas apresentações no Teatro da Paz, que é o grande teatro da nossa cidade, o grande referencial da arte da nossa cidade, e duas apresentações com entrada franca, gratuita, não será cobrado ingresso. E, além disso, através da nossa Rede Nazaré de Televisão, com todas as suas repetidoras, que alcançamos aí todos os estados da Amazônia Legal, nós poderemos fazer a transmissão ao vivo desse recital, para que essa música, essa obra de arte, possa chegar aos mais longínquos rincões da nossa Amazônia, levando qualidade, levando arte, levando cultura para o nosso povo. E, depois, essa peça vai ficar como um presente para a cidade, que daqui a 100 anos, alguém pode se recordar que, nos 400 anos de Belém, foi feita uma peça e essa peça vai ser tocada novamente. Daqui a 200 anos, a mesma coisa. Então, é um grande presente que a Arquidiocese quer deixar como legado para a nossa cidade. Muito bem. Agora, Padre Carlos, como é que o senhor está se sentindo fazendo parte dessa comissão? Pois é, para mim... É um contato com a história, né? É, eu sou um apaixonado pela história, muito mais um curioso do que um historiador. mas comecei a ter contato com esse mundo, com esse mundo primeiro do patrimônio histórico em 2007, quando cursei a especialização em patrimônio histórico, que foi oferecido pelo Fórum Land através da... pela UFPA através do Fórum Land e eu fui um dos bolsistas da Arquidiocese. Então, ali eu comecei a mergulhar nesse mundo do patrimônio histórico e quando você entra nesse mundo, você vê que é um mundo interessantíssimo e que não tem como você se deslocar. E meu objeto de pesquisa era justamente o arquivo histórico da Arquidiocese, era a importância dos arquivos eclesiais para a construção da memória. Então, foi uma paixão que ficou. Então, ainda hoje estou sempre envolvido nesses assuntos, numa pesquisa pessoal, numa curiosidade daqui e dali que a gente vai atrás. Então, para mim, está sendo maravilhoso. Apesar de todo o trabalho que dá, apesar de todos os trabalhos para o Congresso Eucarístico, que é o grande evento dos 400 anos, mas é bom a gente saber que está podendo fazer algo que vai ficar, fazer algo que vai... que vai produzir algo que vai dar um resultado que não é algo meramente passageiro, mas algo que fique. Eu acho isso sensacional. Já que o senhor falou do Congresso Eucarístico, ele pergunta exatamente isso. A quantas anda o nosso Congresso Eucarístico? Muita gente está perguntando sobre as inscrições, como é que pode fazer essas inscrições? Vamos lá. As inscrições para o Congresso Eucarístico Nacional estão abertas. Você pode fazer a inscrição procurando a sua paróquia ou então pelo site 1002016.com.br. Ali você faz a inscrição. É importante que nós façamos a inscrição para o Congresso para que a gente possa, de fato, participar do Congresso como congressista, tendo o nosso credencial, recebendo o nosso kit congressista, com todo o material próprio para o Congresso Eucarístico Nacional. Além de que, com a inscrição, a gente também está ajudando o Congresso Eucarístico Nacional a acontecer. Eucaristia e partilha na Amazônia Missionária. Eu acho que esse tema não tinha como ser mais atual, porque, de fato, o Congresso está sendo fruto da partilha. Partilha de esforços, partilha de dons, partilha também dos nossos bens, daquilo que temos para fazer o Congresso acontecer. No Congresso nós teremos também muitas palestras, colóquios. O que nós teremos? Quem está pegando a televisão agora, faça propaganda. O Congresso Eucarístico Nacional é a grande celebração da Arquidiocese pelos 400 anos de Belém. Tanto que a Arquidiocese não quis celebrar sozinha e convidou o Brasil inteiro para... O Brasil em Belém, o Brasil se reúne, né? O Belém se torna o altar do Brasil para celebrar uma grande ação de graças, o sacrifício de louvor que é a Eucaristia pelos 400 anos de Belém. Então nós temos do dia 15 ao dia 21 de abril, de agosto, perdão, uma programação extensa pelo Congresso Eucarístico. Teremos simpósios teológicos, teremos diversos eventos, teremos celebrações de diversos ritos orientais, teremos celebrações na forma extraordinária do rito romano, teremos encontros paralelos de diversos... de grupos, movimentos, jornadas pastorais nas diversas regiões episcopais com os eixos temáticos do Congresso, além das grandes celebrações que acontecerão no Estádio do Mangueirão e no domingo, dia 21, na Praça Santuário de Nazaré, quando esperamos levar mais de um milhão de pessoas nas ruas de Belém com a grande procissão do triunfo eucarístico, saindo da Praça Santuário indo até o Forte do Presépio, onde o legado pontifício, agora já nomeado, Dom Cláudio Hummes, o cardeal responsável pela Amazônia, dará a bênção sobre a cidade de Belém, ali do Forte do Presépio, sobre todo o povo. Agora, os padres estão pedindo a hospedagem solidária. Sim, nós encerramos as inscrições da hospedagem solidária, graças a Deus, nós tivemos uma resposta muito positiva do nosso povo. Então, nós planejamos até o dia 31 de maio fazer o trabalho da hospedagem. Caso não tivéssemos conseguido alcançar o número, nós iríamos estender o mês de junho. Mas no dia 31 de abril, nós encerramos as inscrições porque nós já temos muito mais inscrições para a hospedagem do que inscritos pedindo. Então, para que nós não tenhamos que chegar para a pessoa e falar assim, olha, você fez a inscrição para hospedagem solidária, mas não vai ter ninguém para mandar para a sua casa. Então, a gente já terminou as inscrições e aquelas que a gente tem já dá tranquilamente para acolher aqueles que se inscreveram e aqueles que ainda vão se inscrever. Então, nesse sentido, a gente está muito tranquilo. Agora, a gente está trabalhando muito as inscrições do nosso povo, aqui de Belém mesmo, das dioceses vizinhas, para participar do Congresso. Seja você também um congressista, faça a sua inscrição e participe do Congresso Eucarístico Nacional. Receba o seu kit do Congresso, tenha acesso a todos os locais do excesso. Aí você pode também fazer a inscrição para os simpósios teológicos que tiverem interesse. Lá no site tem todas as informações. É 100, vamos lá de novo. 1002016.com.br 1002016.com.br Você pode fazer a inscrição para o Congresso Eucarístico, que aí já ali tem todo o pacote, que você pode seguir e fazer a opção. Aí você faz a inscrição, escolhe o curso que você quer. Você é a gosto de quem? Do freguês, como a gente diz. E também quem quiser falar com o Padre Carlos sobre a Comissão dos 400 Anos, o e-mail é aquele que a gente estava dando. comissão.belen400 arroba gmail.com Vou colocar aí o e-mail. comissão.belen400 arroba gmail.com Uma coisa interessante, Léo, através desse e-mail também, dois desse... O projeto Pelos Caminhos da História, nós conseguimos o grande apoio do Banco da Amazônia. Os outros dois projetos, nós conseguimos a aprovação através da Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet. E muita gente não conhece, acha que aprovou na Lei Rouanet, você recebe o dinheiro para fazer. Não é assim. Como é que isso? Ela funciona com a... através da renúncia fiscal. Então, nós temos o projeto, apresentamos o projeto no Ministério da Cultura. Esse projeto, ele passa, para ter ideia, o nosso demorou seis meses para sair a aprovação, porque é um processo rigoroso. Então, tem que verificar, de fato, se é um projeto sério, se vai ter uma repercussão no âmbito da sociedade, no campo da cultura, da arte, tudo isso. Sendo aprovado, nós conseguimos, então, a autorização para que aqueles que quiserem colaborar para que esses eventos aconteçam, esses projetos aconteçam, eles podem, na sua prestação de contas do imposto de renda, por exemplo, uma empresa que tem que pagar aquele imposto de renda anual, ao pagar o seu imposto de renda, ela vai anexar aquela colaboração que foi feita para aquele patrocínio cultural. E esse dinheiro, ele não vai ser pago para o governo. O governo renuncia a essa parte do imposto, e ele vai fazer essa contribuição para esse projeto cultural. Então, esses dois projetos estão inscritos na Lei de Incentivo à Cultura, que se chama Lei Rouanet, e tanto pessoa física quanto pessoa jurídica que quiser participar desse projeto como um apoiador cultural, como patrocinador dessa iniciativa, pode, através do e-mail, que a gente entre em contato e você pode colaborar. E 100% do que for investido no projeto cultural, ele é deduzido do imposto de renda. Não paga no imposto de renda porque já fez essa colaboração que faz parte da Lei de Incentivo à Cultura. Então, aí, a gente está, através do e-mail, você que quiser participar, você pode colaborar. Patrocinador para o evento, para acontecer. Às vezes, a gente vê aí tanta coisa, tanta produção cultural de gosto duvidoso, que a gente vê grandes empresas patrocinando, e quando a gente vai fazer algo que seja um pouco mais rebuscado, vamos dizer assim, que possa deixar um legado para o amanhã, às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Então, essa é uma oportunidade que nós temos, de fazer algo que deixe um legado para o amanhã, que deixe um material, algo palpável. Os 400 anos passam, mas aquilo que a gente está fazendo vai ficar tanto no coração de quem vive, quanto também para a história. E esse patrocínio vem com tudo, com marca, com logotipo, com tudo, tudo, tudo. Participa como em tudo que for produzido é divulgada a marca daqueles que estão patrocinando. Padre Carlos, a comissão, depois que acabar esses três momentos, ela vai continuar fazendo encontros e programações? Porque o 400 anos continuou, né? Sim. A ideia, inclusive conversávamos sobre isso semana passada, acho que tu estava na reunião, não é possível. Mas a ideia é que a gente não pare. De repente, como comissão dos 400 anos, ela vai acabar. Mas a ideia é que a gente mantenha esse contato da arquidiocese com o campo da academia, com o campo da cultura, e aí dando um grande apoio ao nosso centro de cultura e formação cristã. Temos aí uma turma que está com a gente trabalhando também, que participaram num curso de projetos culturais. A ideia é que a gente dê continuidade com diversos eventos no campo da cultura, no campo da arte, ligando a fé cristã, também a cultura, também a arte. Isso é muito importante. Fazer, mobilizar toda a sociedade e evangelizar também através da cultura. Muito bem. Bom, padre Carlos, obrigado pela sua participação aqui no Janela Aberta. Sucesso no trabalho, né? Agora, 26 de junho, todo mundo convidado pelos caminhos da história. Pelos caminhos da história. Vamos lá caminhar pelo centro de história. Oito e meia da manhã. Oito horas da manhã para chegar mais cedinho. Oito horas, oito e meia lá em frente à Igreja de Santa Maria. Vou contar um segredo. Pode chegar oito e meia a nossa concentração, porque às nove horas em ponto, a gente sai. Então, às oito e meia, a gente está marcando. A partir das oito e meia, os nossos monitores já estarão por ali. Eu já estarei por lá também. E aí, às nove horas, a gente dá início, faz aquele passeio gostoso pela cidade velha. É bom que agora não está chovendo, né? É, não está chovendo, não está tranquilo. E de manhã o sol ainda não está tão forte e ali aquela área tem um clima muito agradável nesse horário. Mais uma vez, muito agradecido. Trinta segundos para as suas considerações. Está certo. Eu vou pedir uma bênção também. Com certeza. Nós celebramos os quatrocentos anos de Belém, que é celebrar também os quatrocentos anos de presença da Igreja na Amazônia. É necessário que nós façamos uma revisita à nossa história para que nós possamos olhar para a cidade que vivemos hoje e pensar qual é a Belém que queremos construir. Então eu convido você a entrar com a gente nesse sonho. Vamos, junto com a Arquidiocese de Belém, celebrar os quatrocentos anos de Belém, mas com a ideia de querer construir cada vez uma Belém melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Belém, quatrocentos anos, essa história, nós também fazemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma santa semana para todos. Até a próxima segunda e mais um Jornal Aberto. Até lá. Tchau, tchau.